É pessoal, temos novidades envolvendo o filme do Flash porque agora surgem informações de que o filme que a Warner tá aguardando pra lançar no cinema tá cheio de segredos que não foram exibidos ainda inclusive uma cena pós-crédito e agora tão falando que essa cena pós-crédito pode ter o Flash Grand Gustin e vão comentar também a questão da projeção da bilheteria que também tá bem baixa e além disso também vão comentar os desdobramentos da série do Flash que terminou essa semana da pior maneira possível e a repercussão foi péssima só que o pior disso tudo é que depois do showrunner da série o Eric Wallace deu uma entrevista falando de como seriam os planos pra uma décima temporada e o crossover envolvendo a noite mais densa é isso mesmo, os caras queriam fazer uma adaptação de Black's Night ah não porque depois desse finalzinho aí tinha que mandar nota de esclarecimento né e pedir desculpas na internet aí o cara me vem falar de planos cancelados ah não, vocês estão de sacanagem comigo enfim, roda a abertura e vamos lá e pessoal, só antes da gente começar o vídeo já vai deixando aquele bate like, aquele bate comentário que isso ajuda demais aqui o canal muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso e beleza, dado o nosso recado vamos começar falando sobre o filme do Flash e a projeção de bilheteria que os sites dos Estados Unidos estão fazendo basicamente a gente tem duas projeções de bilheteria a do site Hollywood Reporter e o do site The Wrap e ambas as projeções são muito parecidas de que o filme do Flash pode arrecadar 70 milhões de dólares na estreia o site The Wrap é um pouco mais otimista e tá falando em 75 mas claro, isso é uma projeção e tem uma margem o pessoal tá falando entre 70 e 130 pô, essa margem aí também até eu acerto né é que assim, a argumentação que eles estão fazendo pra dar essa bilheteria um pouco mais baixa é por causa da concorrência do filme da Pixar que é o elemento vai sair ali no mesmo período que o do filme do Flash e esse filme tá projetando 40 milhões de estreia na bilheteria e é isso que tá pegando, a concorrência de um outro filme tá tirando o potencial da bilheteria do total que o Flash pode fazer porque quando acontecia de ter um filme como o Mario que fez muito dinheiro no primeiro fim de semana ele não tinha concorrência então toda a atenção, todo o público foi pra esse filme e é por isso que a gente sempre falava o mês de junho é um mês bem difícil porque tem muita concorrência quer queira ou não, uma família aleatória dos Estados Unidos não vai ir duas vezes no cinema e se essa família tem um filho e talvez ela queira ir no cinema naquele fim de semana específico vai ter a concorrência de um filme da Disney, da Pixar Ah Gabriel, mas não tem muito hype pra esse filme da Pixar Ok, concordo, não tem muito hype mas ainda é um filme Pixar barra Disney os pais que vão no cinema, levam os filhos às vezes só querem saber que tem um filme da Disney passando no cinema pra levar a criança, sabe isso daí com certeza come uma parte da fatia de pessoas que poderiam ir casualmente ao cinema só pra ver o Flash com certeza sim, ó, tira uns 10 ou 20% da bilheteria do filme do Flash na estreia agora, dito tudo isso ainda é um número muito baixo porque esse número de 70, 75 milhões é um número muito parecido com a estreia do Adão Negro que fez 67 e é por isso assim que eu tô achando essa projeção muito baixa porque não é possível que o filme do Flash que tem Batman, tem toda essa questão de universo depois desse marketing aí que foi subindo hype e tudo mais vai fazer só 5 ou 6 milhões a mais que o filme do Adão Negro olha, eu não acredito nisso eu realmente não acredito que vai acontecer isso olha, eu não tô dizendo que vai fazer os números do Guardiões da Galáxia 3 que são bons números pro filme do Flash mas fazer 70 milhões eu acho que não vai eu acho que vai fazer mais aposto nos 100 milhões aí e se o filme não fizer porque é sempre uma possibilidade a gente tem que encarar a realidade o filme vai depender completamente do boca a boca pra ver se vai se pagar porque estrear com 70 milhões com um orçamento de 220 ou mais pô, você precisa fazer 500, 600 milhões pra começar a lucrar vai ser muito difícil recuperar esse dinheiro se abrir só com 70 milhões nos Estados Unidos todas essas forças pelo jeito vão estar no mercado internacional porque a DC costuma fazer mais dinheiro no mercado internacional do que no mercado dos Estados Unidos só que mesmo assim ainda teria que fazer muito dinheiro eu quero ser positivo eu quero acreditar que a projeção tá realmente muito baixa olha, 100 milhões eu acredito sonho com 120 aí perto da bilheteria do Guardiões da Galáxia que se o Flash fazer a bilheteria do Guardiões da Galáxia ao longo de um mês aí tá bom demais pro que a DC tem nesse momento pras expectativas que você tinha desse filme e pro mês que ele tá ah, Gabriel, mas você tem que aceitar que talvez faça 70 bem, se o filme realmente fizer 70 aí vai ser um sinal amarelo pra Besoura Azul e Aquaman porque se o filme do Flash, que tem Batman, gente faz 70 milhões imagina o Besoura Azul sabe eu fico preocupado mas assim, ó também é verdade que a primeira semana da projeção às vezes muda ela pode subir ou descer a projeção atualizada que sai uma semana antes essa daí já é um pouco mais difícil de estar errada porque o pessoal é bom nos cálculos lá essas projeções geralmente não estão erradas mas vamos ver, tem que trabalhar esse marketing trabalhar esse hype aí pra tentar fazer com que o filme do Flash passe essa sensação de evento que ele tem e convença as pessoas a querer assistir o filme e é aquele negócio, né se o filme fizer algo perto do Adão Negro mesmo nos faz refletir do quão prejudicada tá a imagem do universo DC com o público dos Estados Unidos porque a gente viu o Shazam poderia ter sido bem melhor a bilheteria mas não foi o público que não apareceu o Adão Negro o pessoal também não apareceu o único filme da DC que o público realmente foi foi o The Batman e o The Batman sim esse sim teve uma boa bilheteria e é curioso assim porque é um filme que não tá no selo do DCU é uma coisa separada e é Batman se isso realmente se confirmar e os números forem decepcionantes não vai ter dúvida que a melhor escolha a ser feita em relação a DC era a questão do reboot porque é o reboot que depois vai nivelar todas as expectativas o pessoal que tá um pouco negativo com as coisas da DC talvez mudem de opinião com uma possível reboot porque assim não vai ter jeito se um filme de multiverso da DC que encerra todo esse negócio que tem um Batman tem dois Flashs pô você não consegue levar um público maior do que 100 milhões na estreia é porque o público tá muito desconfiado da marca mas enfim eu quero ser mais otimista com essa projeção acho que vai ser 100 milhões comentem aqui o que vocês acham que vai acontecer e agora vamos falar um pouco dos rumores envolvendo os segredos do filme do Flash a primeira coisa que surgiu essa semana é que a cena pós-crédito do filme do Flash envolveria uma conversa que o Flash tem com o Aquaman e eles estariam conversando sobre o Batman ter mudado e que o universo da DC teria de alguma forma se fundindo com o universo do George Clooney e olha, eu acho que esse humor é falso porque há um ano atrás a gente tinha uma informação de um pós-crédito que envolvia o Flash conversando com o Aquaman sobre o Batman mas era sobre a mudança do Batman Ben Affleck pro Michael Keaton e depois dessa cena o Flash iria voltar pra casa e no computador da casa do Barry o Batman Ben Affleck tentaria entrar em contato com o Barry pedindo ajuda e isso daqui era uma cena pós-crédito do final antigo e nós sabemos que o final mudou completamente e eu acho muito, muito difícil que eles iriam aproveitar a cena original do Aquaman com o Flash tirar a parte do Batman Ben Affleck que fazia uma referência a um filme de Crise nas infinitas terras que não vai acontecer pra colocar uma referência ao Batman George Clooney olha, eu não acredito que iriam fazer isso sinceramente é muita, muita bagunça pra acontecer um negócio assim prefiro acreditar muito mais no rumor de que o Flash Grand Gustin gravou uma cena em segredo sem que ninguém saiba pra aparecer no pós-crédito do filme do Flash olha, faz muito mais sentido até pra você fazer uma homenagem ali pro Flash Grand Gustin e tal não esquecer do Flash que é o que o pessoal tava querendo faz total sentido eles gravarem uma cena assim e quererem manter segredo e não revelar nada vocês lembram lá do The Rock no Adão Negro que deu os spoilers do pós-crédito do Superman já nas entrevistas? parecia que ele fez o filme só pra fazer a cena pós-crédito esse tipo de spoiler esse tipo de desespero pra conseguir bilheteria eu não acho que eles iriam fazer por isso faz sentido eles estarem escondendo de todas as formas um possível camel do Grand Gustin numa cena pós-crédito agora, qual que é o problema dessa especulação? o problema é que nunca houve sequer uma única informação de que isso teria acontecido uma gravação do Grand Gustin no filme do Flash sabe, não vazou ele no estúdio da Warner em nenhum momento alguma coisa assim nem foto de paparazzi, nada, nada é por isso que nada realmente indica que ele gravou qualquer coisa pra estar no final do filme do Flash agora, talvez, eles tenham feito uma super, hiper, mega operação pra que realmente fosse um mega segredo e tem uma cena aí gravada dele no final e o pessoal tá nutrindo essa esperança que ele pode aparecer numa última cena eu, sinceramente, acho que iria ser bem legal esse pós-crédito mas não acredito que isso vá acontecer eu acredito muito mais num pós-crédito envolvendo uma piada ou um momento ali de divertimento do personagem porque como o final vai deixar tudo em aberto não condiz com um filme ter um final cliffhanger que faz um teaser pra uma continuação ou alguma coisa envolvendo o universo DC, sabe pelo simples fato que o James Gunn tá chegando agora e vai fazer o seu novo universo a outra coisa que surgiu era um rumor de uma possível participação do Superman Christopher Reeve e da Supergirl Helen Slater talvez até numa daquelas bolhas de multiverso que a gente vem falando e que essa cena, a participação dele, seria em CGI e olha, de novo, eu acho que esse rumor é bem difícil de ser verdadeiro acho muito difícil que a Warner iria fazer CGI do Christopher Reeve se ela fizer eu vou ficar brabo mas olha, eu de verdade acredito que eles iriam pegar arquivos do Christopher Reeve imagens do filme original e colocar ali nas bolhas envolvendo o multiverso da DC é o que eu pelo menos acredito que seja a maneira mais honesta de se fazer CGI de ator que já faleceu é um negócio que eu sou absolutamente contra espero realmente que não aconteça torça que tenha uma referência do Christopher Reeve mas que seja em arquivo até porque se você quer fazer uma cena por um segundo por que não usar o arquivo, sabe? você tem que usar um CGI por uma cena de um segundo sabe? não faz sentido eu não acredito mesmo nesse rumor do CGI do Christopher Reeve e bem, se aparecer alguma coisa desse tipo vai ser com certeza nas bolhas do multiverso em um ou dois segundos ali não vai ser nada que vai interferir na história uma outra coisa que surgiu agora é o novo humor do casting do Quarteto Fantástico e quem estão especulando para ser a sua Storm novamente é a Margot Robbie a gente já vem do mês passado de um rumor muito forte que a Margot Robbie recebeu uma proposta da Marvel e agora de novo e foi justamente o Insider My Time to Shine e bem, aí para quem é fã da DC fica dúvida se a Margot Robbie um dia pode voltar para ser a Arlequina dentro do universo da DC agora que ela vai ir para a Marvel olha, sinceramente eu acho que uma coisa não iria anular a outra ela estando como sua Storm na Marvel poderia, se ela quiser, fazer a Arlequina porque ela é uma atriz tão grande mas tão grande, tão popular que ela pode exigir o que ela quiser no contrato dela sabe, ela é muito grande por isso que ela ir para a Marvel não quer dizer absolutamente nada que as portas seriam fechadas na DC só que a DC está passando pelo reboot e como a Arlequina, se você parar para pensar dentro do DCU, já teve uma trilogia Esquadrão Suicida, Aves de Rapina e O Esquadrão Suicida são três filmes que ela é praticamente a protagonista dos três eu não sei se no reboot eles não iriam querer aproveitar uma outra atriz a gente não sabe nem se no Batman Brave and the Bold vai ter Coringa quanto menos a Arlequina Ah Gabriel, mas a Arlequina poderia ter um filme solo num novo DCU com a Era Venenosa? É, poderia com certeza o casting da Margot Robbie se sobrevivesse ao reboot iria chamar muita atenção de novo eu só não sei se eles não iriam aproveitar para já mudar vários atores e aí eu até passo a mão para vocês vocês preferem que tenha uma nova atriz fazendo a Arlequina ou que a Margot Robbie continue sendo a Arlequina num possível reboot? essa é uma pergunta polêmica enfim, agora vamos falar do maior inimigo do Flash que não é o Flash Reverso é o Eric Wallace o showrunner da série do Flash porque como a gente viu o final da série do Flash foi um desastre fazia muito tempo que eu não via o Twitter e as redes sociais concordando numa única coisa de que o final da série do Flash foi horroroso foi um consenso mundial ninguém gostou principalmente ali a parada dos vilões e velocistas serem derrotados facilmente pelos coadjuvantes negócio criminoso como eu disse no outro vídeo lá mas aí eu achei muito engraçado porque não bastou fazerem esse final horroroso o Eric Wallace teve que dar uma entrevista e você pensaria não, mas ele vai dar uma entrevista para pedir desculpas? ele deu uma entrevista dizendo que tinha planos para uma décima temporada e que essa décima temporada iria trazer personagens de volta lá das outras temporadas do Flash como aquele personagem do ator do que faz o Draco Malfoy o Tom Felton, lembra? ele também iria combater o crime como um vigilante olha as ideias olha as ideias mas essa não é a cereja do bolo a cereja do bolo é que ele iria fazer um crossover final final que seria a adaptação do arco, né? Black's Night lá do Lanterna Verde que aparece o Necron e que eles já tinham plantado essa sementinha lá no Death Storm que quando ele morre isso iria ter avisado o Necron porque nas HQs tem essa ligação, né? de que o Death Storm é uma criação do Necron e que esse crossover final iria envolver Titãs Supergirl Superman e Lois Flash, Lendas do Manhã Arrow enfim, todos eles iriam voltar e quem morreu anteriormente iria voltar também já que essa série é muito conhecida, né? por ter ressuscitado vários personagens da DC que estavam mortos naquele momento e daí assim, gente eu fiquei pensando pô, mas será que originalmente o plano deles era o John Deagle virar a Lanterna Verde nessa saga? porque eles mesmos falaram abertamente que eles tiveram que mudar várias coisas quando o Superman e Lois foi pra HBO que eles desassociaram o Superman e Lois do Arrowverse o John Deagle teve aquela história absurda, criminosa que ele conversa com o Flash Reverso pega a pedrinha, né? que ele ficou segurando por três anos aquela maldita pedra e joga pra longe meu, eu prefiro nem lembrar aquilo dele foi um absurdo mas agora eu tô começando a entender porque assim, ó só que me falta o senhor Eric Wallace ter pensado em adaptar Black as Night sem ter uma Lanterna Verde porque não dá, né amigo? não dá assim, ó já vi muitos absurdos na minha vida mas esse talvez fosse o mais absurdo de todos adaptar a noite mais densa um arco gigante do Lanterna Verde e não ter uma Lanterna Verde nesse universo aí é pra... não dá não dá não dá vocês estão de sacanagem comigo, né? a única explicação é que eles estavam fazendo esse build-up pra ter a noite mais denso e o John Deagle virar a Lanterna Verde durante essa saga é a única explicação mas é a única explicação Gabriel, mas eu até acho que seria legal olha, depois desse final de temporada não melhor não melhor evitar estresse eu já tô ficando velho o ideal é poupar estresse essa é a meta de vida sem ter mais Arrowverse eu acho que eu tô um passo a mais de não me estressar tanto na minha vida então assim, ó eu fico feliz que eles não vão adaptar a noite mais densa não acho que teria ficado bom não, não, não chega, chega vamos focar agora no Superman & Lois Superman & Lois tá legal teve um episódio bonito ali se possível encerra assim um cliffhanger ou faz o cliffhanger e renova aí faz uma última temporada pra daí encerrar tudo mas chega chega de crossover chega de Arrowverse chega de Flash chega de Cecily chega de Flash reversa apanhando pra coadjuvante chega, 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 chega chega, chega deu olha assim, eu sou totalmente a favor da liberdade do cara que escreveu fazer o que ele quiser mas depois desse final mas tinha que escrever uma carta a punho escrevendo assim, ó não sei o que eu estava pensando nesse dia quando eu fiz os velocistas perderem com um golpe pelos coadjuvantes dos coadjuvantes da série do Flash não sei o que eu estava pensando mas eu escrevi sinto muito pelas minhas ações estava perdoado mas aí o cara me vem e fala não, mas eu queria fazer uma dessa uma temporada eu queria fazer a noite mais dessa mas você não tem nenhuma laterna verde amigo você não tem nenhuma laterna verde se você acha que seria uma boa ter essa noite mais densa comenta aí também de repente ia ser uma obra de arte incompreendida que fosse a melhor coisa do Arrowverse também não vamos ser assim tão céticos talvez, né os assos se alinhasse fosse uma coisa boa não ia ser mas tudo bem mas comenta aí se você acha que seria e não mais gente é isso daí muito obrigado e da LDC mas o cara não tem nem lanterna verde ele queria fazer a noite mais densa ele não tem nem lanterna verde e esse foi vídeo sobre a série e o filme de Flash e aí, gostaram? não gostaram? deixem suas opiniões nos comentários e se curtiram o vídeo deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman obrigado gente e até a próxima tchau, tchau